A luta anti-tabagista no Brasil é um sucesso. Tivemos grandes vitórias. Você já deve ter visto o Drauzio Varela falando sobre esse assunto. Então vou ler aqui pra vocês um texto extremamente importante. Saiba por que a indústria do tabaco está deixando o Brasil no prejuízo. Por ano, o Estado brasileiro gasta cerca de 57 bilhões de reais com despesas relacionadas ao cigarro. Mas a indústria do tabaco só paga 13 bilhões de impostos. Ou seja, temos um rombo de 44 bilhões que impacta o Sistema Único de Saúde. É uma conta imoral. Porque enquanto a indústria lucra, deixa os prejuízos para que a atividade causa para a população como um todo. Então, chegou a hora de pararmos de pagar essa conta. O Estado brasileiro tem que cobrar a indústria do cigarro. Grave um vídeo lendo este texto nas suas redes sociais ou poste este folheto. Ajude a mudar essa situação. Participe!